Eu queria jogar Conquista, tá ligado? Mas essas horas é foda, mano. Casual é impossível jogar, só tem os esquisitos esquizofrenas que maluco na porra da casual. Na rank eu jogar com o time de bronze? O que eu faço da minha vida? Eu vou jogar duelo, só que eu não quero jogar duelo, mas eu vou jogar duelo. O cara já banei o Baka, já banei o Kali. Tem open ainda? Tem Ribor? Tem Cronos? Vou tirar o Ribor. Será que amanhã vai chegar o buff no Gladiator? Será que esses rapazinhos aqui vão ficar fortes no duelo? Os rapazinhos de skill? Ah, não. Quem que tá open? Essa desgraça aqui tá open, cara. O jogo? Danzaburu. Vai colocar o local gote dele, né? Vai que tá de gracinha de string snipers. Não, mas vai ser o match? Não, mas vai ser o buff do Gladiator. E o Gladiator vai ficar bem OP, até onde eu vi. O pessoal vai causar com sangue no olho pra ganhar. Nem na rank sem isso? Sim. E o pessoal sniper em perda de 5 e fica telando a livezinha do streamer. Ah, é que é foda, né? O que você tem esse cursinho? Esse cursinho é pro seu futuro, meu princesso. Tá, o cara já escolheu. Ele deve ter jogado de Rui, ou Kronos. Eu não sei do que eu quero jogar. Eu sinto que eu só jogo e comemos o mesmo boneco no duelo que é Erlang Shen e Erlang Shen, e Erlang Shen, e Erlang Shen. Eu tenho que trocar de skin, porque essa skin aqui não dá não, velho. Essa skin ali é a skin do Osiris de salto alto, essa skin aqui. Joga com Ginella? Joga alagado nem fudendo, filho. Mano, se fosse de novo Osiris contra Bastet, eu ia pirar, velho. Porque tava open a Bastet. Mano, acho que eu vou testar aquela minha teoria que eu já falei pra vocês. Que a minha teoria é o seguinte. Contra God físico, você faz manequim. Contra God mágico, você faz bombas. É uma teoria que eu acho que é a certa, na moral. O foda que é uma era, né, mano? O foda que é uma era. Sai do meu elso. Quem quer ser o elso? Quem quer ser o elso? Eu sou platina, cara. Eu não sei o que é que eu vou brudar. Esperar. Então tá certo. Eu não tô raialando, eu tô platinando essa conta. Se ela tiver um canudo, fodeu, rapaziada. Ela vai causar no blue? Não. Ui, quase que eu dei backstap na skill dela. Eu sei o que eu vou brudar, velho. Só que eu brudo focado em skill. Virei um tigre, velho. Era um tataru, virei um tigre. Isso aqui não vai ser legal, imagino. Virei um tigre branco agora. Eu vou lá ter maior a conta, porque o Osiris é bom contra God Físico, né? Tipo assim, ele tem mitigação mágica, só que o ideal do Osiris é enfrentar God Físico. Acho que vai ser chato, mas level 20 o Bomba Zemmer é roubado no Osiris. E eu vou ter que fazer um Sander, talvez, pra tirar esse shield dela? Eu não sei o que é o que eu vou brudar do Espírito, na moral. É legal. Golden Blade só de Zoros? Pra ter move speed, attack speed, poder e clear? Vou fazer uma Golden Blade só de Zoros. É baratinho ainda? Shogun de first item é meme, porra. Pô, fazer Shogun de first item, cara. Zero de poder e só defesa mágica. Não, porra. Quanto fica seu ping no Ni'ar? Fica 160 para 180, dependendo da rota que eu pegar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, é o Golden Blade? Dabia, por favor. Ui, quase que ela parou meu back no finalzinho. Aí eu faço Shogun. Posso fazer uma King Size. Essa aqui é boa, essa ordem aqui, não é não? Shogun, King Size e Frostbound. Aí se ela fizer a cura, eu faço o Toxic Blade. Tá grudada aí, não tá? Vapagênico. Shogun também dá pra mim do mundo, velho. Da era. Nossa, R-6-8 muito feia agora. Nossa, o Osiris é meio doentão, né? Eu vou batendo nela e foda-se, né? Credo, que boneco doente. Que boneco doente, velho. Vral, vral. Vral, vral. Dei 11 básicos nele. Se tiver Blue, eu vou roubar. E lá, rai, 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 rai. Não tem Blue, eu não vou roubar. Mas que merda. Como assim não é o ideal, mas eu vou fazer funcionar? Você é o Osiris, cara. E você é o Leonardo? Mas você também é o Osiris. Você tem que fazer defesa. Duas defes e você tá contra dois? Ah, mas duas defes só se precisar, tá ligado? Num jogo que não tá precisando, eu não preciso fazer duas defes. Bom, que mesmo quando ela me faz virar um bicho, eu consigo... Olha isso aqui. Bonecão, né? Fala, guerreiro. Vamos botar o Yohan. Mas eu ganhei com ele primeira vez 11, recém eu voltei pro crack. Ele tá muito ruim. Não compensa jogar de U4. Ele precisa de algumas mudanças, eu acho, pra ele virar viável. Acho que guerreiro em um ponto de partida sempre vai bater em mago. É. Não dá mais guerreiro de auto-ataque, né? Ah, é. Ataque speed do Shogun. Ó, toma. Desengraçada essa skin aqui no 2.5 attack speed. Deve ficar girando igual um maluco. Fundativa, acho que vai ser Sander mesmo. Por que você não morre? Virei um passarinho. Pô, mano. Dei 43 básicos no rapaz. O rapaz não morreu, velho. 55 mil básicos nele. De katana voadora aqui. O cara não morre, mano. De novo? Não, ai. Mas, de novo, o cara já tem arcos, velho. Ai, arcos. Sai, buceta. Nossa, matei o arcos com a porra da minha 2. Ai, olha o Kawabanga, hein? Kawabanga! Errei o Kawabanga. Não quero mais, não. Brincadeira. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Você tá louco. Não sei se eu faço o Sander mesmo, que eu quero ver se ela vai fazer algum tipo de slow de segunda ativa. Eu tenho que fazer o sprint ou algo do tipo. Me manda não usar como é que funciona isso aí, Speck. Agora eu não, né? Mandando usar como é que funciona esse tipo de coisa, que eu não sei como é que funciona. Vai ter Vavá aqui? Mano, eu não gosto de fazer live de Vavá, porque eu sou muito ruim no jogo. Eu posso tentar fazer alguma live de vez em quando, pra tentar melhorar no jogo, mas... Agora Fortnite, eu gosto de fazer live. Ai, arrombado. Tá louco? Ai, vem cá. Se eu não, eu vou te dar soco até você chorar, você vai ver. Ela tá de Mid Guardian, velho. Arrombado. Ela tá de Mid Guardian, cara. Vavá, eu acho que repetir parada de ficar armando e desabafando bomba. Ah, é ideia do jogo, né? O negócio é esse. Eu acho legal, só que eu tipo assim, se eu não faço live, eu sou ruim mesmo, senão eu faria mais live. Podia ter feito focado em skill, tipo transcendence e tal. Igual eu faço na Jungle. Ai, mano. É o Teleguiados, porra? Por que que eu tô, tipo, muito ganhando dela, mas eu sinto que eu não tô ganhando dela? Por quê? Sabe? Eu tô ganhando dele. Mas que eu sinto que eu não tô ganhando dele. Tum, na sentada. Nu, sentei, quebrei o pau dele. Nu. Na sentada aérea do Cowabunga. É, e se for olhar bem, se for olhar nessa lógica assim, ó. O Smite é, literalmente, você quebrar a torre e levar a Titã. Se for, né, olhar por esse lado assim. Ela fez o Orrific. Então, dá ali, né? Eu ia fazer Sander, mas eu vou fazer Sprint. É bom que eu consigo opar pro Sprint que gruda nela. Que gruda ela no chão. Talvez Sander ainda era melhor, né? Porque eu posso cair muito na Orrific usando o meu... Ai, Argus. Todo dia é isso, velho. Era diferente, cara. Era diferente, cara. O Argus não quer mais do que eu, velho. Que desgraça é essa? Eu bati quanto no Argus? Dois mil e duzentos, eu tenho... Nossa Senhora, velho. Cowabunga, motherfucker! Caralho, mano. O Argus é muito tanque, velho. Argus, o gado colossal. Ela é diferente, cara. Agora que eu fiz o Rush Bound, ela não tem Sprint? Ok, B-T-Alt dela já. Agora é só correr que o gado está puto. Olha o trem vindo, puto. Ah, gastou o chute dela, velho. Mas ela consegue... Esse cara não acaba não, buceta! Meu Deus, Argus! Solta! Sai, porra! Meu Deus, velho. Não para o meu beck. Não para o meu beck, bebê. Levar essa torre aqui e fechar a minha Bumbas Hammer. Eu errei muito se o Argus roubasse o Red. Eu estava pensando nisso, velho. Eu falei assim, não é possível que esse Argus vai roubar esse Red, cara. Não é possível. Qual o melhor modo para melhorar minha jogabilidade? Arena, Justo, Duoro, Conquista. Eu acho... Qualquer modo que você jogar, você consegue melhorar sua jogabilidade. Qualquer modo. É só você jogar pensando nisso, tá ligado? Pensando, ah, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Por que o inimigo fez aquilo? Por que eu poderia ter feito melhor? Eu indico a Conquista, porque a Conquista é mais estratégica, né? Ah, é Double Defense. Double Defense é fogo, velho. Eu precisava de Ward. Ah, mentira. Pô, é muito tempo que eu fico no Polimorp, né, velho? Ela achou que eu tinha vazado embora? Achou errado. Atacou meu target. Ei, ele ping. E aí, ele ping. E aí, ele ping. E aí, ele ping. E aí, ele pinga. E aí, seu Zaku. E aí, ele pinga. E depois eu tenho que trocar essa Golden Blade por alguma outra coisa. Não tem o que vai ser. Ei, Stevie. Se eu tiver com 9% de poder com o Kukukan, é bom colocar a gema e colocar o poder máximo. Pode colocar de bolso. O negócio do Smite que é estranho, se você for de poder, o poder máximo é 900. Mas se você brida mais 900, você bate mais. Eu não entendo. Morreu. Nossa, o Osirio de Bumbus é ridículo, velho. Espera aí. O que é o que é o que é o que eu posso fazer? Eu também acho chato, mas fazer o que, né? Até o momento, tem que fazer isso. Veja, né? Até o momento. E aí E aí